Baku está em histeria com a missão da União Europeia na Armênia. Aliyev acusou as autoridades europeias de enganosas, pois o Azerbaijão não concordou com uma nova missão, sendo que a anterior foi acordada apenas por um período de até dois meses. Por algum motivo, o acordo foi quebrado, o que, claro, é extremamente decepcionante porque somos pessoas sérias, disse Aliyev. Informações sobre o envio iminente de uma nova missão também causaram descontentamento em Moscou. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a organização do Tratado de Segurança Coletiva também poderia enviar uma missão à fronteira. O principal motivo da escolha em favor da União Europeia foi a relutância da CSTO em fazer uma avaliação política das ações agressivas de Baku.